Eu tenho um rancho de capirimbariado Que não é grande, mas não é pequeno Mas dentro dele eu vivo entusiasmado Porque a casalha é um gaúcho bueno Até a minha guaiacara decoro Que está meia ruída por fora Já guardo muitas moedas de ouro Está guardando os cruzeiros de agora Tem um cavalo na estrevaria E duas vacas já está na cocheira O meu primeiro serviço do dia Puxa no tento da vaca também Até a água lá do meu açude Ela espelha o corpo da gente Quando é verão a água é fresquinha Quando é inverno ela fica mais quente Meu dois cachorros, meus dois bons amigos Faz o serviço de um homem campeiro Se eu na luta me ver em perigo Tenho confiança nos meus companheiros Eu tenho tudo e não me falta nada Pro meu consolo eu tenho a minha prenda Essa é a minha esposa sagrada Que admira minha fazenda Eu felizmente me casei com ela Porque admira minha vida rude Só tomo água na minha vertente E banho o corpo lá no meu açude Aquele roxo de capim barriado Vivemos dois ali de lado a lado Porque a gasália é um gaúcho bueno E nós vivemos muitos dias mato Porque a gasália é um gaúcho bueno E nós vivemos muitos dias mato Eu gostaria da água No meu aço Eu gostaria E meu menino Sim Eu gostaria Do E Eu gostaria E Eu gostaria Eu gostaria See O que é isso?